É o seguinte, a responsabilização por qualquer crime tem que ser individual, começa por aí. Tem que se referir a um crime previamente se capitulado na lei. E só pode ser feita uma prisão depois do devido processo legal. Fora daí, o criminoso é quem prende, não é quem vai preso. É simples assim. Sim, esses caras são foras da lei e estão nos impondo coisas na base da violência sem ter nenhum respaldo em qualquer das ferramentas da civilização. E esse tipo de jornalista que eu vi hoje em algumas televisões concorrentes que fica ainda procurando nos discursos passados de alguns dos presos alguma coisa que justifique a prisão de hoje, não sei o quê. Esse tipo de pessoa que se alia ao Leviatã, que esmaga um cidadãozinho desse tamanho e vai lá chutar a cara desse cidadão que está esmagado no chão, não precisa mais nada para mostrar de que tipo de material ele é feito, entendeu? Eu cuspo na cara dessa gente. Eu cuspo na cara. E repito, quando a prisão é feita como tem sido feita no Brasil, o criminoso é quem prende e não quem é preso. Falta polícia só, né? A polícia verdadeira, não esses bate-paus que estão a serviço desse golpe que o Brasil está sofrendo.